Entramos no Agosto Lilás. A Defensoria de MS participou da solenidade de lançamento da campanha que este ano celebra os 17 anos da Lei Maria da Penha. No evento, a coordenadora do NUDEM, defensora de segunda instância, Zeliana Sabala, destacou a atuação do NUDEM em todo o Estado para a proteção e defesa das mulheres. E ainda sobre a campanha, a Defensoria participou do Congresso Mulheres pela Paridade. O primeiro congresso estadual Diálogos pela Equidade é uma iniciativa do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Política das Mulheres, do qual a instituição, por meio do NUDEM, é integrante. E a instituição recebeu os novos colaboradores do projeto Porta de Entrada. A equipe multidisciplinar que reforçará o trabalho do projeto Porta de Entrada assinou o contrato temporário de trabalho em solenidade realizada na Defensoria Pública Geral. E quando nós começamos a expandir a execução penal de Campo Grande para todo o Estado de Mato Grosso do Sul com a criação do NUSPEN, uma coisa a gente tinha certeza, né, doutor, que eu falei, que o controle da Porta de Entrada ia estar inserido como uma das atribuições dessa grande equipe de apoio. E é graças a esse convênio, é graças também à vontade das senhoras e dos senhores de participar dessa empreitada, que hoje a gente está iniciando esse belo projeto, que eu tenho certeza, veio para ficar. Muito obrigado a todos e todas que aqui estiveram, bom trabalho, sinta-se acolhido por essa família Defensoria Pública. Parabéns a todos. E ainda nessa semana, a Defensoria realizou o nono mutirão de vagas escolares. Por meio do Núcleo da Criança e do Adolescente, a instituição atendeu 152 famílias na unidade Antônio Maria Coelho. A semana também foi marcada pela cedência de patrimônios da Defensoria Pública para a Prefeitura de Campo Grande. A entrega simbólica com assinatura de termo de concessão de 12 ares condicionados, 105 cadeiras, 1 ônibus e materiais de escritório foi realizada pelo Defensor-Geral Pedro Paulo Gasparini no gabinete da Prefeita Adriane Lopes. Em visita institucional, o Defensor-Geral Pedro Paulo Gasparini se reuniu com a titular da SEAD, Patrícia Cozzolino, para tratar de assuntos institucionais. A Defensoria também visitou a UFMS. O Defensor-Geral Pedro Paulo Gasparini realizou uma reunião técnica com o reitor da Universidade Federal, Marcelo Turini, e discutiu pautas institucionais e de interesse entre universidade e Defensoria. E os deputados federais Vander Loubet e Dagoberto Nogueira receberam a instituição nesta semana. Nos encontros, o Defensor-Geral Pedro Paulo Gasparini e a Coordenadora do NUDEC, a Defensora Débora Paulino, discutiram assuntos relacionados à infância e juventude. E ainda tivemos um avanço jurídico no cenário nacional. O STF declarou inconstitucional o uso da tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra as mulheres. Para a Coordenadora do NUDEM, Defensora Pública de Segunda Instância, Eliana Sabala, A decisão é um rompimento com valores arcaicos que desrespeitavam todas as mulheres. Acompanhe outras informações acessando www.defensoria.ms.def.br Até mais!